Antes do almoço, faremos requeijão de painço, que também pode ser consumido como maionese. Esse creminho é super saudável, sem gordura saturada nem colesterol. E você pode colocar numa salada, numa batata cozida, passar no pão, que fica muito gostoso. Então, vamos à receita. Começa colocando meia xícara de painço descascado na panela. Só que não é painço de passarinho. O que a gente vai usar aqui é um painço descascado, que você pode encontrar em lojas de produtos naturais ou na internet. E ele é bem baratinho. Comprei esse daqui 200 gramas por 5 reais. Colocou o painço na panela, adicione então uma xícara e meia de água. Dá uma pequena mexida, liga o fogo e tampa a panela. Em fogo baixo, deixe cozinhar por uns 15 minutos. A gente não vai colocar sal nem nada. Depois que tiver secado toda a água, você desliga o fogo. Olha só como fica soltinho, parecendo um arroz. Então agora você tampa a panela e deixa aí por uns 10 minutos com o fogo desligado. Depois desse tempo, você separa uma xícara e meia de painço cozido. O que sobrou da panela, você pode comer como arroz. Só que aí você tempera, coloca sal, pode colocar também um pouco de cenoura ralada junto, pra ficar mais nutritivo. E aí você refoga com cebola, alho, pra ficar realmente parecido mais com arroz e mais saboroso. O painço cozido parece muito quinoa. Então agora no liquidificador, coloca uma xícara de leite vegetal neutro, porque eu tô usando de aveia mesmo. Aí você adiciona duas colheres de sopa de azeite de oliva e uma colher de sopa do líquido da azeitona verde, da salmoura da azeitona. E adiciona também uma colher de café de cebola em pó e uma de alho em pó e um pouco de sal. E coloque uma colher de sopa de polvilho azedo. E por último, o nosso painço cozido. Aí é só bater bem por uns 4 minutos. Tá pronto o nosso requeijão de painço saudável. Fica super cremoso, parecendo um requeijão mesmo. Fica muito gostoso colocar no pão, ou em batatas cozidas, ou na salada. Mas se você quiser um molhinho mais pra salada, você pode colocar algumas gotinhas de limão, que fica muito gostoso. Dá um toque especial. Pode parecer um pouco diferente e esquisito fazer requeijão de painço, que a gente pensa que a comida é mais de passarinho. Mas o painço tem muitos benefícios pra saúde, como fósforo, mineral, que ajuda na concentração, dá energia e melhora a saúde dos ossos. E também possui magnésio. Eu espero que tenham gostado dessa receita. Se gostou, avalie o vídeo e se inscreva no canal. Hora do almoço! Tchau! Tchau!